Olha só aqui, pessoal, quem eu encontrei aqui na praça. Se identifica aí, meu amigo. Rapaz, é Ednardo, né? Matheus Bezerra, filho. Aqui mais uma vez, retornando, hein? Ednardo de quem, que você falou? Ednardo do Raio. Do Raio? Como é essa essa? Conta aí a história aí, a história do Raio aí. Quer dizer que tu é do Raio? Faz muito tempo que eu era da Polícia Militar do Raio, né, mano? Faz muito tempo que eu entrei. Já se via aí. Toma aí, né, qualquer coisa. Tu serviu, tu já foi da Polícia do Raio? Já. Já foi, mas tá saindo ainda? Tô ainda, tô de folga ainda. Pra mais tarde, se Deus quiser, eu trabalhar, vou estar de frente em Deus. Aí hoje tu tá de folga? É, sim. Tu aprendeu quanto bandido hoje? Rapaz, nem agora nenhum. Nenhum? Mas é porque hoje tu tá de folga, né? É. Marrom, tu trabalhou? Trabalhei. E aí, como foi? Rapaz, foi bom, né? A abordagem, o padrão. Tu é motorista ou tu é soldado? Tu é o quê? É... Que eu fico na garupa com uma metralhadora, né, mano? Tu é da moto, né? É. Ah, tu fica na garupa, aí tu pula no sinal. É, sim. Tabate. E aí, como foi o teu curso aí? Tu fez o curso aonde? Rapaz, eu fiz o curso aqui em Itapoca, faz muitos dias que eu fiz. Aí, nós estamos aí, estamos aí, trabalhando o tempo todo, o quartel é 24 horas aberto, precisar atender, que a gente estamos aí. 190, a Polícia Militar, do Estado de Ceará, você pediu, a gente retorna a ligação, tá bom? Foi muito difícil o curso lá, o preparamento lá, você disse que foi para os Estados Unidos, treinou nos Estados Unidos e tal, como foi? Foi, treinei, foi, treinei, foi muito tempo na SWAT, a gente trabalhou muito mais, é abordagem, né, em quadrão, né? Quantos bandidos tu já aprendeu assim na tua vida toda? Todos os bandidos, quantos tu já aprendeu mais ou menos, ao todo? Conta, conta aí, tem mais de quantos? Rapaz, a gente aprende todo, assim, bandido, né, mas a gente aprende todos os três bandidos. Três mil? Ah. Três mil? É, sim. Rapaz, até, até, esperto, viu? E aí, quando foi que tu chegou dos Estados Unidos para o Brasil? Rapaz, faz muito tempo que eu entrei, né, mano? Muito tempo. Faz muito tempo que eu entrei na polícia. E aí, depois da polícia, tu já foi do guardinha também? Já fui do guardinha, do DETRAN. DETRAN? Já. Cadê, ó, cadê o uniforme? Rapaz, eu estou de fogo hoje. Então, o uniforme, tu estava com o uniforme um dia desse, né? Era. Porque o uniforme é de quem? Da polícia militar. É, da polícia militar, ali. Ah. E aí, tu já recebeu o salário desse mês, né? Já, sim, hein. Agastou? Já. Não agastou com mulher, não, né? Êêêê. É, por que tem que gastar dinheiro com mulher, não? Hora. Hã? Toda hora. Toda hora. É mulher, é bom, né? Hahahaha. E aí, hoje está só dando voltinha? É, sim, só dando rolê por aí. Rolêzinho na cidade. Vamos pro próximo. Aí, como é? É o Júnior, né? Como é? É o... É de Nardo. É de Nardo. É de Nardo do Raio. É só mexer lá no Instagram, é de Nardo do Raio. E segue lá qualquer coisa. Tamo lá. Instagram é esse aí? É de Nardo do Raio? Rapaz, homem, é mal. Essa aí é... Cuida. É...